Estão vendo que lindo? Isso aqui é na rua de casa. Vou mais um pouquinho à frente para ver se dá para mostrar o fim. Olha lá. Olha que lindo. Olá, gente. Gente, entrando a caminho de casa hoje, agora de outro ângulo. Olha o que eu estou vendo. Que diferente, né? Eu vou dirigir mais um pouquinho à frente para ver se a gente consegue um ângulo melhor. Olha lá. Olha que fantástico. Nossa. Parece fogo saindo da terra, né? Então, agora logo, logo vai sumir. Como eu tenho um carro atrás de mim, eu não vou... Eu vou ver se eu consigo parar ali. Eu vou parar bem aqui para que o carro possa passar. E aí vocês possam ver melhor. Vou dirigir ali para o oficínio que vai dar para ver melhor. Só um instantinho. Então... Eu vou... Estou mesmo com o círculo. Mas aqui vai. E aí... Então... Ah, mais um pouquinho. Espera aí. Agora vocês estão vendo. Olha que imagem. Gente, parece fogo, né? Gente, parece fogo, né? Gente, parece fogo, né? Gente, parece fogo, né? Gente, parece fogo. Gente, parece fogo, né? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. I just ask you in your name You are a judge anyway Because you will judge us I just ask you in your name Yeshua Yahweh God Jesus King Lord of the Lords Bless everyone out there Amen take care guys God bless I love you guys